Música O senhor dá nome para as afinações também? O senhor bota nome? É, essa aqui é, essa aqui tem três nomes essa afinação Essa é criminosa, porque o cara que tocava prendeu o satanás com essa afinação É, prendeu um criminoso, ela trouxe o nome de criminosa Ri abaixo, essa Um caso interessante, ele estava no barco Chamaram ele para pescar, ele disse, eu vou pescar, mas leva a minha viola Eu gosto dela Topa com um pescador E o pescador falou, uai, você toca bonito, ele disse, toco Só que era o satanás Tocou a moda para me ver Ele foi cantar o canto do divino Espírito Santo Nessa posição E acabou, ele arrumou uma força tão poderosa que ele já tinha Que ele prendeu o satanás com essa Ela ficou sendo criminosa Mas não é criminosa, ela prendeu um criminoso E também se chama Ri abaixo, porque ela ia Ela tem um outro nome criminosa Ri abaixo Bom, daqui a pouco eu vou lembrar o outro nome dela Bom, o que foi para a Incruziada, falaram com ele Se você quer aprender a tocar, você vai para a Incruziada Meia noite, numa sexta-feira santa E aí, tanto você vai aprender a tocar E como vai ficar rico Aí ele foi Foi para lá Pegou Pegou as coisas dele, a violinha Não sabia nada Pegou a violinha E foi para lá Chegou lá, ele está lá sentado Bem, ainda não tinha dado minha noite E ele aflito Quer sair daqui Bom, professor na viola E bom de bolso, né Bom de bolso Quando estava faltando mais ou menos uns 10 minutos E aí vem uma porca Roncando E um bocado de pinta atrás de piano Achou, ele olhou aqui O trem é diferente demais E aí, olha do que eu conheço Do que eu conheço, eu conheço pinta atrás de galinha Estou da maneira Estou da maneira Eu já estou aqui Eu já estou aqui, vou ficar Ficou E vem a galinha De lá para cá A porca passou A porca passou Cospinho de piano atrás Enreio a galinha de lá para cá Coco, coco, coco E o leitãozinho Iiii Iiii Atrás da galinha Descei Não está me cheirando bem não Mas eu já vim, né É Aí foi chegando Mais ou menos Para a volta de meia noite Enreio Uma dupla caipira Arrumado Dizem, moço Quer aprender a tocar? Está precisando da gente aí? Dizem, se for o que eu estou pensando Porque eu vim para a equipe Para tocar com o diabo É E você não tem medo? Não Eu quero aprender as coisas, né É tocar É Por que você não faz Que nem muitos tocadores Que pegam com aquele homem lá de cima? Qual é homem? Ele diz Não, não Não sabe falar o nome dele, não Só sabe que tem um homem lá em cima Que ensina muitas coisas Os outros Por que o senhor não pega Com esse homem lá de cima? A sua mãe pega muito com ele Seu pai Não tira esse ombro da boca Você é conosco? Ele diz É Eu já pelejei muito Minha mãe já rezou muito Aí ele foi, passou Põe a sua viola lá No chão Pega a nossa Ele foi, pegou Pegou e soltou logo Falou Hum, está quente Está queimando a bola da gente Então pega a sua Pega a sua lá Pegou Você vai colocar o dedo Do mesmo lugar Que nós estamos pondo aqui E ele começou Ah, daí a pouco Meu filho Ele estava cantando E tocando Muito mesmo Ele diz E o dinheiro? Eu diz Não, nós não é dono do dinheiro não Nós estamos caçando dinheiro Estamos indo embora Já arrumou o lado dele Já arrumou o lado dele, né? De viola E ficou lá Tinino Enviu um camarada com a besta Que tudo nela brilhava Besta Tudo nela é a de ouro Cabresto Freio O arreio Tudo fruiado a ouro E aí Chegou, esbarrou E foi falando o nome dele Mas sincero Você estava me esperando Você disse Estou O que é que você precisa de mim? Eu precisava de duas coisas Eu precisava de aprender a tocar viola E dinheiro Porque eu estou sem dinheiro Diz Eu sei Sua família é pobre Não tem dinheiro Eu tenho Você larga A sua viola Tinha um cupim Põe ela ali em cima Monta na garupa dessa besta Fecha o olho Você vai arrumar seu dinheiro Aí ele subiu Em cima E a besta está Eu não vou montar Você vai me jogar no chão Não, monta Monta, monta Ele montou Fecha o olho Tanto é sincero Ficou doido Quando conversava No inferno No satanás Ele falava Gente Cala a boca Eles têm aqui perto Dizê-lo que fechou o olho Não foi mais que há cinco minutos Só viu a cabeça Fez assim com ele na garupa Pronto Para abrir o olho Chegamos Ele diz Esse trem é aqui mesmo Esse trem é aqui perto Ô meu filho E lá Dizê-lo que é o lugar bonito Bonito E aí Senta aí Tirou o chapéuzão Põe lá O fazendeiro Tirou o chapéuzão Põe lá As esporas Não tirou as esporas Do pé Não Foi lá Buscou a malota Sou sincero Se eu preciso de quanto Aí coçou a cabeça E abriu a boca Até no canto Coçou a cabeça Aí Que quantia Eu posso arrumar Eu posso arrumar o tanto se quiser Eu sei que mais Aí ele abriu a boca até no canto E pediu a quantia E ele foi contando em cima da mesa Foi contando Tá aqui o seu dinheiro A viola você toca bem Não Toco Toco Tô tocando Já toquei lá E eu tô tocando Sei tudo direitinho Que me ensinaram lá Eu sei tudo Pois é O dinheiro que tá aqui Nós vamos tirar E você assina Pra mim Mas é assinado Com sangue tirado Da sua veia Ah mas isso aí Vai doer Diz não Dói não A pena daquelas penas antigas De dois ganchos Eu sei Lembra delas Você fincava aquilo no vidro antigamente Que vinha aquela tinta Ele diz Não Com isso aí não Eu diz É Você não quer o dinheiro O que é que tem Não vai doer Só que você deixa assinado aqui com o seu sangue Aí depois O que acontece Você Seu pai Sua mãe Seus irmãos Até a quinta geração Tem que vir pra equipe Pra pagar esse dinheiro Negócio com nós aqui é assim Leva nada de graça Não meu filho Vocês tem que fazer Comprar isso Vim Ah mas eu sei lá Vocês querem vir Não Você assinando aqui Isso é obrigado O seu sangue Que corre na sua veia Corre na veia do seu pai Da sua mãe Sua família inteira Aí Não Não vou fazer não Sincero Você precisa do dinheiro Sincero Você veio aqui por causa do dinheiro Você passou a noite toda Na encruzeada Me esperando Você já veio aqui Aí diz que veio dois Surjeito fortão Caminhando Que ele engolira Aí o chefão Falou Pega ele aí Vamos 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 fazer o que tem que ser feito Vamos tirar o sangue da veia dele Aí pegaram ele Quando ele viu Aqueles dois ganchos de pena Ele gritou Me vala Maria Santíssima Senhora Santana Ele foi Diz Amor Isso aqui não tem Santana não Ele disse Deu nele um bicudo Você vê a cavalo Você volta a pé Ele Chegou na casa dele Que era o puro espinho de agulha Eles mandaram ele No meio de uma moça de agulha Espinho de agulha Todo lugar que ele mexia Espinho entrar no corpo dele E ele chegou na casa dele Que a família dele contava O corpo dele era puro espinho De agulha Porque ele para sair de dentro Dessa moça de espinho de agulha Ele tinha que quebrar Espinho quebrou na pele E o pior é que eu conheci o cara Chama-se sincero Sincero E não aprendeu Ele aprendeu Tocar lá na hora Mas dizendo Que tocou tudo Que ele tinha vontade Os dois caipiras Passaram e foram embora Para o lado Para onde foi o apoio Que eu coloco os pintos Uma coisa impressionante Isso Ele conta isso De verdade Enquanto ele tem A memória Porque eu comei Tantando na cabeça Mas dizendo Que foi lá mesmo Levaram ele lá No inferno E ainda avisaram ele Tem muitos violeiros bons Que pegam com Deus Para aprender Né Igual sempre As minhas violas Sempre eu falo Com o padre Já falei com muita gente Não é viola poeta É profeta Que ela trabalha Na profecia Dentro da profecia É Às vezes eu canto Alguma coisa Porque eu preciso cantar Tem hora que você tem Que distrair, né Mas eu gosto muito De tocar Fuli Divino Fuli Santo Reis São Geraldo São Sebastião Nossa Senhora do Rosário Essas coisas que eu gosto de tocar Graças a Deus E o batismo me viola Com isso É com essas coisas Mas tem mais casa De gente O litro da grande de teенс Soroc É Que está E É Que está Está esticando as cordas, vou deixar ela afinada o dia inteiro, as cordas vai até onde puder.